Eu Pensei que Nunca Ia Te Perder Mas Tudo Que Vejo Faz Lembrar Você Espero Outro Dia Pra Te Ver Aqui De Um Jeito Tão Carente Sorriso Transparente Se Agarrando Em Mim A Vida Vai Passando E Tudo É Tão Igual O Pranto No Meu Rosto É Feito Temporal O Vinho Queimbreado É O Pão De Cada Dia Eu Era Tão Fereza Juro Não Sabia E Nada É Mais Difícil Que Viver Sem Ti Sofrendo Pela Espera De Te Ver Volta O Frio No Meu Corpo Pergunta Por Ti Que Eu Não Sei Aonde Está Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz E Nada É Mais Difícil E Nada É Mais Difícil Que Viver Sem Ti Sofrendo Pela Espera De Te Ver Volta O Frio No Meu Corpo Pergunta Por Ti Que Eu Não Sei Aonde Está Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz Eu Pensei Que Nunca Iria Te Perder Eu Pensei Que Nunca Iria Te Perder Espero O Frio No Meu Corpo Perder Espero Outro Dia Pra Te Ver Aqui De Um Jeito Tão Carente Sorriso Transparente Se Agarrando Em Mi E Nada É Mais Difícil Que Viver Sem Ti Sofrendo Pela Espera Sofrendo Pela Espera De Te Ver Volta O Frio No Meu Corpo Pergunta Por Ti Que Eu Não Sei Aonde Está Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz E Nada É Mais Difícil Que Viver Sem Ti Sofrendo Pela Espera Sofrendo Pela Espera De Te Ver Volta O Frio No Meu Corpo Pergunta Por Ti Que Eu Não Sei Aonde Está Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz Se Não Tivesse Ido Eu Era Tão Feliz Eu Me Lembro Sempre Onde Quer Que Eu Vá É Só Um Pensamento É Só Um Pensamento Em Qualquer Lugar Só Penso Em Você Em Querer Te Encontrar Só Penso Em Você E Querer Te Encontrar Lembro Daquele Beijo Que Você Me Deu E Que Me Deu E Que Até Hoje E Que Até Hoje Está Gravado Em Mim Quando A Noite Vem Fico Louco Pra Dormir Só Pra Ter Você Nos Meus Sonhos Me Falando Coisas Me Falando Coisas De Amor Sinto Que Me Perco No Tempo Debaixo Do Meu Cobertor Eu Faria Tudo Pra Não Te Perder Assim Assim Mas O Dia Vem Mas O Dia Vem Mas O Dia Vem E Deixo Você Ir Eu Faria Tudo Pra Não Te Perder Assim Mas O Dia Vem Mais O Dia Vem E Deixo Você Ir Que Girei? Que Girei? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei Eu que vivia ainda à toa, hoje choro, morro a cada dia sem ninguém Sem dizer também Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você nem esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade Que em tão pouco tempo foi, entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você nem esperava, louca de saudade Sem dizer também Sem dizer também Do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você nem esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade Que em tão pouco tempo foi, entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E eu que imaginava que você nem esperava, louca de saudade Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade Que em tão pouco tempo foi, entregar o nosso amor pra outra pessoa Foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão E nem me diz porquê Não posso acreditar Tem outro em meu lugar Vivendo com você Quero entender por que razão tudo acabou Toda nossa história transformada em dor E com o vazio vai existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim que se desfaz Não merece uma chance Pensa muito mais Dos sonhos que sonhamos espalhados Perdoar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Do frio da solidão Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim, instante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão 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 Não sei mais Não posso ficar sem você Não sei mais Não posso ficar sem você Não sei e nem quero ficar Não sei mais Não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu fiz esta canção pra Juliana Juliana Meu coração, amor, obedeceu Pra tá doar no ego Da minha alma Minha alma Minha paixão Descreveu E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como posso descrevê-la Ela é nega, pura, carinhosa Como aquela, é fordosa Essa menina, é maneira Atende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco De tesão Tá como eu Amo a Juliana Tá como eu Quero a Juliana Juliana Tá como eu Amo a Juliana Tá como eu Quero a Juliana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca ninguém desse por São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão O medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Carência, apego, ódio Dentro do seu coração Angústia, medo, ilusão Dentro do seu coração Paixão, tesão, delírio Delírio, delírio Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Somel do Fariante Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca ninguém desse por São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão Entre a dor e o desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão Medo de se perder e a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Carência, apego, ódio Dentro do seu coração Angústia, medo, ilusão Dentro do seu coração Paixão, tesão, delírio Delírio, delírio Há uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher 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 Quando você vai perceber Quando a gente ama alguém Não faz sofrer Eu que tanto te amei Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe humilhou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Por esse alguém Que só te fez chorar Na verdade, porque o amor Tem dessas coisas A gente sofre pela pessoa amada Isso que é uma carinha Quando você Vai perceber Quando a gente ama alguém Não faz sofrer Eu que tanto te amei Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Você mesma falou Que era só curtição Que gostar de você Era só ilusão E eu acreditei No que você falou Por isso não te entreguei Meu amor O que que você quer? Fazendo esse beijinho De quem quer chorar Não adianta Que eu não vou me entregar Acaba com esse papo De quem quer me amar Você mesma falou Pra eu não me apaixonar Confesso que gostei Mas não me apaixonei Foi assim que perdi E pra dizer adeus Eu preciso partir E quero um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Você mesma falou Que era só curtição Que gostar de você Era só ilusão Eu acreditei No que você falou Por isso não te entreguei Meu amor O que que você quer? Fazendo esse beijinho De quem quer chorar Não adianta Que eu não vou me entregar Acaba com esse papo De quem quer me amar Você mesma falou Pra eu não me apaixonar Confesso que gostei Mas não me apaixonei Foi assim que perdi Foi assim que perdi Vim pra dizer adeus Eu preciso partir E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Porque eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu Um grande amor Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi E tudo o que eu percebi E tudo o que eu recebi E tudo o que eu recebi De você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido Tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa Eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu A um grande amor A um grande amor Você Desprezou Não quis O meu O meu Meu grande amor Tchau